oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje é que trazendo para vocês um vídeo desse jogo aqui muito top e tem dois convidados novos de novo né pode falar que vocês são legal é eu tenho mais esses convidados hoje também e eu tô eu grava eu tô gravando um vídeo desse jogo porque teve atualização tá então eu tô gravando um vídeo desse jogo porque tem atualização se não tivesse atualização não ia tentar esse jogo ia tá procurando jogo novo pra gente gravar algum jogo para eu continuar aqui 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 ó aí boa e amanhã não vai ter mais vídeo então hoje eu vou gravar um grande para dividir quando for fazer edição todo mundo já tá construindo aí e eu tô fazendo aqui uma escadinha bugado a ilusão de ótica está nela e aí e aí e aí e aí e aí e aí sério essa escadinha até que tá ficando legal não pensei que ia ficar tão top e aí e aí e aí a escada que to fazendo o boiler cap e aí mas em casa Yeah O que? Meu deus, oi Vini, oi, se quer Ah tá, então você pode jogar? Então entra pelo meu perfil que eu to gravando o vídeo agora e você acabou de entrar no meu vídeo E eu tava gravando com o Pei e Clara Não, você não atrapalhou a gravação não, vai ficar até mais legal que eu tava gravando com o Pei e Clara Eu vou botar eles Pedro Sério, e eu to continuando a minha busca com a Fênix E tá difícil É só eles atenderem Oi Vini, tudo bem? Oi Vini, é um computador que dá pra levar como o Delay? É um computador que não cabe Ah tá, notebook Sério, você nunca jogou em um notebook, Vini? Eu sei, mas você devia... Pelo menos um Meu deus, eu nunca vi alguém que nunca usou notebook na minha vida E aí Antigo Vini, do evento antigo Já tem um novo evento Acabou Quase a casa, viu? Como é feito agora? Ó Vini, esse bloco que eu to usando É um novo bloco que tem no jogo Só pra falar Ok Na temporada anterior Eu tinha ficado Na temporada anterior Eu tinha ficado Na temporada anterior Eu tinha ficado com 4 tickets sobrando Eu fiquei com zero, meu deus Eu só to com 1 ticket agora Nossa, que sorte, viu? O problema O problema, Vini Que é só um personagem que pode vir nesse evento Então é mais difícil de conseguir O quê? Ó Vini, eu jogo todo dia nesse tipo de computador Só pra falar Tá, fala Será, eu consigo fazer O negócio Onde vai ser o negócio Do 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 Da Já tá Um novo evento Ah, eu sei, Miguel Mas Eu lhes conto vai aparecer do Do É É só uma pessoa E quando chegar eu te aviso E não é uma pessoa gigante Como o do evento antigo São vários pequenininhos Gostou? Eu estou ainda construindo Você está gostando? Ganhou oitocentos Você comprou oitocentos e sua books, né Vini? Não Eu não sei o que é Eu estou tomando ninguém mesmo Será que é pequenininho? Sim, é pequenininho Não, é só um exercito de cachorros É um exercito de tigrinhos É um exercito de tigrinhos É um exercito de tigrinhos Vem, cachorrinho 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 Vini É um exercito de tigrinhos Cachorrinho É, traga toda hora Espero que eu vou ficar aqui Vini Ó, Vini É o personagem do evento O próximo O próximo é o personagem do evento, Vini Vini Tem três personagens antigos e não é isso é uma coisa bem ruim e aí o filho mas tem mais chance de vim isso é muito bom oi eu tô fazendo o teto dela ela é a minha base até que é bem grande né não é todo mundo ganha de graça porque oi esse novo bloco todo mundo ganha de graça hoje hoje eu fiz essa escada para fazer é eu já vou fazer uma porta para vocês entrarem só pera e o personagem do evento minha base também é alta isso é bom minha base é alta isso é legal ele sobe oi 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 o próximo tornado o próximo tornado meu deus oi 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 o O que é que você tem que sair? O? 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 Saí do mapa! Vou ficar atrás da casa do Miguel. Não adianta eu ter saído do mapa pra fazer o que é que eu vou sobreviver. Pronto, eu vou arrumar o que você resolve qualquer desastre. Na verdade. Ah! Eu já sei o que vou fazer. Eu não vou porque eu não pergunto a casa. Foi o maior trabalho. Miguel também não vai porque... Na real, minha casa é muito alta. Sério. Nossa! Tornado! É o tornado! 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 É... Minha casa só tem a porta de trás. Só pra falar. Aqui! Ó! Vem! Tô fazendo ainda Ó, vem aqui, ó Todo mundo, vem, fica aqui, ó A porta da minha casa Espera, você vem aqui Vai, Vini, e agora? Tem muitas camas Tá melhor de camas? Ó, Vini, tem muitas camas agora na minha casa? A minha casa também vai ter andar de cima Eu acho que aqui vai ser, é... Não, o andar de cima, o último andar vai ser o andar das camas Mas esse andar aqui vai ser pra comer Esse vai ser o andar de comer Pronto, aí Agora eu vou botar um baú, né? Aqui Baú Ó, eu vou botar, eu vou botar em você E eu vou botar em você Ei Ei Sai Vamos ver Sai daqui vocês Ok E aí E foi É assim, fica melhor. Pula daí. Porra, cabuete. Porra, cabuete. Pau. Pau, meu filho. O próximo é... Gosto mais do evento. Isso é bom. Vou ficar com vocês, Ticket. Pera, esse evento é bem mais de um palmeiro, Ticket. Pera, eu posso... Tem maior do que a doada do seu filho. Desculpa, mas... Faz um palmeiro. Ela não tem. Não, porque a coisa é que... Pua, eu vou ficar com a boca. A gente quer que eu vá ficar com a boca. Ó, Vini, já tô fazendo o segundo andar da minha casa. Vai ter terceiro andar também. Tem espaço pro terceiro. O quê? Ah, não. Não tem, não. Mas até que tem. Tem sim. Tem um poste de lâmpada. Tem um poste de lâmpada. Olha, aqui tem de casa. Eu vou ter um poste de lâmpada. Vai subir aqui, hein? A minha não mudou nada, mas sério, por dentro tá ficando até que legal. A minha tá ficando boa até. Ah, é o mesmo de novo, esse, ele chegou a continuar a esse pra ser o mesmo, é o mesmo. Vini, é porque é o primeiro, é só um personagem desse evento, entendeu? É o mesmo. Vem, vem o lentinho, vem o lentinho. Eu passo do lentinho, passo do lentinho, passo do lentinho. Não, Vini, você pode vir na minha, se você quiser, eu já vou fazer. Ah, Vini, eu vou fazer o terceiro. Sério? Vini, eu vou fazer o terceiro. Se alguém quiser ouvir, o que foi? Minha casa tá mais grande do que você tem por agora. Mais grande não existe. Maior. Sério, né? Maior. Minha casa tem que tá ficando legal. Júlio. Espeque, cadê o... Espeque? Cadê o... Espeque, cadê o... Papá, eu sei que... Eu estou escondido... Oi! Oi! Oi, Tateruga! A lava está acima, ela vai te cair... Meu Deus! Está chegando o segundo andar! Ah, morri! Eu estou vendo o vídeo! Eu sei que é uma vez que vai dar na casa! Me vi a vi! Ah, os poços não são os piratas! Os poços não são os piratas chatão! Eu vou fugir, que nem um plástico, porque eu sou um plástico! Eu sou um plástico! Tchiuuuu! Olha o plástico! Estou correndo muito rápido! Eu sou um plástico! Eu sou o plástico! Eu sou o plástico! Vou botar um plástico! Não vou botar uma lâmpada! Eu prefiro muito de uma lâmpada! Opa! Tei que é eu peguei de lâmpada aí! Essa hora ligou com um ó... Eu achei uma lâmpada! Eu finalmente tinha uma lâmpada! Não precisava botar uma lâmpada! Era só botar... Eu construí essa casa das redes de vidro! Caiu só o... Atrapassava! Não é? Sim. Ah, não é nada. Ah, eu achei a de pedra bem barbúcia, mas a de pedra não é uma casa, é uma escada. É, é verdade. Oi, tudo bem? Quase na sua casa... não. Tudo bem na sua casa branca? Ô, você tem que botar um desastre aqui, porque a gente entra e já não tem desastre aqui. É pra ter um lado. Ué, bota um piro aqui, que casa é essa aí, toda destruída. Eu vou embora. É que eu tenho que quebrar aqui, porque quando a gente passa... Pirata não chega! Ah, Niki! Nós estamos vindo para tomar tudo. Onde é que você tem? E aparece esse negócio de um hook. Eu nunca entendeu. Anda! Piratas muito lentos. Meu Deus! Nem piratinhas lentos. Então... Miau! Isso aqui é pra botar no ultimão, então vou botar isso aqui. Deixa eu ver. 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 Boa! O que é isso? O banheiro da minha casa é... vamos dizer que é legal porque tem um monte de privada. É no último andar. É no terceiro andar. É no terceiro andar. Bota pouco. É, eu botei bastante privada. Você pode ver. Tá, falta só uma coisa aqui rápida. Aí eu vou salvar a construção e pronto. Meu Deus. Cri. O que é isso mesmo? Meu Deus. Se gostar não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para fazer todas as notificações. E tchau. 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 Tchau.